Se mudar de vida está nos seus planos, mudar para melhor, se você realmente quer, tem objetivos de dar uma vida melhor para a sua família, de ter as coisas que você sempre sonhou, não perca a minha aula hoje pelo YouTube, eu vou deixar o link aqui abaixo. 20 horas hoje, eu vou dar uma mega aula, ensinando os motivos pelos quais a gente deixa de dar os passos necessários rumo à prosperidade, rumo à nossa realização pessoal, financeira, familiar, até mesmo de saúde. Há muita coisa para aprender. Eu acho que quanto mais a gente aprende, mais a gente quer aprender, vira um hábito. E assim como tem pessoas que têm hábito de assistir televisão, Netflix, séries, estudar, aprender, também pode virar um hábito. Só que esse hábito é produtivo. Então assistam, entendam por que às vezes a gente procrastina, por que a nossa mente inconsciente às vezes não deixa a gente realizar o que a gente precisa. Por que a mente consciente e inconsciente têm que estar alinhadas. Eu vou mostrar tudo isso a vocês hoje. Aguardo lá com muito carinho. Tem muito para aprender, hein? Não deixem de comparecer.